Olá, galera de Rio Claro e região, meu nome é Larissa Busquinelli, eu fui capa da revista JC Estilo aqui em Rio Claro e gostaria de comunicar a vocês que domingo, dia 10 de abril, às 9 horas da manhã, no estádio de futebol de Rio Claro, iremos fazer um super evento, eu em parceria com a Nike, como embaixadora da Nike, iremos fazer um super evento funcional em Rio Claro, participação especial dos Mahamudas. Espero vocês lá, até domingo!